Oi gente, oi Rafa Bartowski. Então, comecei a ver seus vídeos e isso me animou muito a fazer uma coisa diferente no meu cabelo. Eu já tive vários tipos de cores diferentes no meu cabelo, assim, cores normais, né? Eu já fui muito, eu já tive cabelo preto, já tive cabelo castanho, já tive cabelo com luzes e agora eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu comecei a assistir seus vídeos e comecei a querer, comecei a ter vontade de descolorir meu cabelo. Aí ontem eu peguei e fiz esse teste de médio, que tá aqui. Fiz esse teste de mecha e não peguei na raiz, não peguei na raiz, porque eu tô amamentando e não deixei também a água oxigenada nem o pó encostar na minha pele. Porque vai pra corrente sanguínea, né? Então é isso, meu objetivo é descolorir todo o cabelo, assim, não é só a raiz que não. E essas pontas estão bem ressecadas, tá vendo? Eu tentei hidratar, fiz de tudo pra tentar fazer elas ficarem melhores, mas não melhora, então eu já sei que eu vou ter que cortar depois que eu descolorir. Aí eu sei que você sempre gosta de saber do histórico do cabelo. Então, meu cabelo, esse cabelo que tá aqui na minha cabeça, essas pontas, eu tava com vermelho em 2018, no meu cabelo. Só que eu queria clarear, eu queria deixar, tipo, bem laranjinha. Aí eu peguei e passei da capicola no meu cabelo umas duas ou três vezes, aí ficou bem laranjinha assim, aí eu pintei e ficou bem, tipo, ruivo no meu cabelo. Ficou ruivo no meu cabelo. Aí, depois, como eu não queria continuar clareando o meu cabelo, eu fui e pintei de vermelho normal, ó, tá vendo em cima? Não ficou claro, então ficou, tipo, minha raiz ficou um pouco escura e as pontas ficaram um pouco claras. E assim foi passando o tempo, logo depois eu descobri que tava grávida, e aí, então, a partir daí é tudo cabelo virgem, tá vendo? Então, esse é o histórico do meu cabelo. Ah, e o ano passado, antes de descobrir que eu tava grávida, eu fiz a selagem no meu cabelo, que aparentemente parece que saiu toda. E é isso. O meu objetivo é esse. Então, eu tô há mais ou menos uns, pelo que eu vi nos vídeos, né, tem que deixar bastante tempo com o cabelo sujo, e eu tô uns 10 dias com o cabelo sujo, tá bem sujo, muito sujo, né, passei bastante óleo de coco pra proteger o cabelo e vou fazer a misturinha em filmo pra vocês. Mas antes de fazer a misturinha, é dois por um, né, que são duas tampinhas de pó e uma tampinha de água oxigenada. Então, é desse jeito que faz. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, como é que eu vou fazer. Então, gente, essas aqui são as coisas que eu vou usar. É, eu comprei, já até sei, o Rafa vai falar que essa água oxigenada não é boa, que é da Yamaha. Eu também comprei esse aqui, da Yamaha. Tá aberto, mas eu lacrei, tá, porque eu fiz o teste de mesh, mas tá fechadinho certinho, tá. E esse aqui é o que eu vou pintar. Só agora que eu fui ver, que é 100 gramas, né, e o da Camalhão é 300. E achei caro, ó. 31,90 pra 100 gramas. É quase um assalto, gente. E esse aqui é uma vasilha da minha mãe. Eu peguei essa escova de dente, porque... Porque quando eu pintava, sempre quando eu pintava meu cabelo, eu usava escova de dente. Não sei se vai dar certo, mas eu vou usar essa escova pra passar no meu cabelo. Aí, eu peguei essas luvas aqui, da minha mãe. Que eu já até usei, tá vendo? E... Eu vou usar elas. E é isso. Vou preparar aqui, duas de... De pó. E uma de oxigues. Brincadeira. Vai ser duas de pó. Uma de pó e duas de oxigues. Eu sabia que eu ia te pegar. Aposto que você ficou falando, meu Deus, não, vai dar tudo errado. Eu vou fazer aqui e já mostro aplicando no meu cabelo. Então, gente. A gente já tá de noite. E... Vou pintar agora. É, eu tava brincando também sobre esperar 10 dias. De cabelo sujo. Não é isso que ele fala, não. Não dá 10 dias de semente sujo, não. Ele tá uns... Uns 5 dias. E eu fui adiando. E aí, eu não queria lavar o cabelo. Eu queria fazer com ele sujo. Então, eu vou pintar meu cabelo aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir... Eu poderia até pedir ajuda pra minha mãe. Mas eu quero fazer isso, entendeu? Sabe quando você quer fazer um negócio no seu cabelo? Eu vou pegar essa parte aqui. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar... Essa parte aqui também, ó. Ai, meu Deus. E eu achando que eu tava sabendo. Tá. E eu vou fazer assim, por quê? Porque se der ruim... Tipo... Se pelo menos a parte de cima ficar igual, entendeu? É por isso que eu tô pegando aqui de cima também. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Então, eu separei bem no meio. Eu já ia começar da raiz, cara. Porque eu tenho o costume de pintar... Com tinta colorida... Na mão até pra trás, mas sempre pela raiz. E já ia começar errado. Agora, o que eu não sei é... Eu vou passar aqui e vou levar pra cá. Gente, eu tô com medo. Tá? Vamo lá. Lá conveyce da raiz. Tá. Vamo lá. Tá. Gente, é a primeira vez que eu faço isso no meu cabelo. Para não dizer que é a primeira, uns 10 anos atrás, eu escolorei a parte de cima do cabelo, porque eu queria que ficasse no meio mais claro. Eu fiz o meio escuro baixo e o meio mais claro acima. O meu negócio é que tem que fazer rápido, porque ele tem que agir por igual. E agora, meu Deus, eu sei que o Rafa fala para fazer assim, mas ele fala isso com aquele pincel. Não sei se ele vai achar que vai dar certo assim. Aí eu... Então... Eu acho que tinha que ter um tipo de fio pra passar aqui, mas tem tempo que a gente não tem um fio aqui em casa, então não vai ter peste fino, eu estou com muito medo, eu acho que eu estou com mais medo de ficar manchado no meio do cabelo, já está calhado. Eu não recomendo vocês fazerem isso em casa não, eu estou fazendo, porque qualquer coisa eu faço uma coisa que eu sempre sonhei, que foi raspar a cabeça, tem um motivo para poder raspar. Então, vai dar medo no cabelo, mas fica melhor. E aí 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 com quem E aí 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 Realmente, eu vou ver como é que eu vou fazer pra mudar isso, porque eu sei que é bem complicado. Passar só a mão de manchura, parece que eu passei pouco produto, a impressão que eu tenho, entendeu? Então é isso, ficou assim. Cadê? Tô filmando, tá? Tá, tô aqui de novo, com o cabelo daquele jeito. Ah tá, minha mãe me ajudou a descolorir essa parte aqui de baixo. Ficou algumas manchas, ó. Eu mostrei. Numa foto aí, ó. Mais embaixo, não importa muito não, o importante é em cima ficar certinho. Então, como ficou algumas manchas na parte de cima... Deixa eu ver pra cá aqui direito. Eu vou passar de novo. A última vez, não vou passar de novo, mas... Vou começar pelo lado... Vou começar pelo lado que eu terminei, porque ele ficou um pouco mais escuro do que esse. Na câmera dá pra ver claramente a diferença, ó. Ó, daqui até aqui. Graçado. Pessoalmente, não dá pra ver direito, assim, olhando no espelho. Então, vai até me facilitar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar primeiro nessa parte que tá... Ó, ficou um pouco manchado aqui, parece. Eu vou passar primeiro nessa parte que tá mais escura. As minhas pontas estão mais claras, tá vendo? Vem até aqui, mais ou menos. Vou passar. Deixar um pouco e depois vou passar no resto e pronto. As pontas, o que que eu vou fazer? Já passei o óleo de coco no cabelo. Vou passar um pouco de creme nas pontas, pra ver se protege. Qualquer forma, eu acho que eu vou ter que cortar as pontas. Mas é isso, vamos lá. Ah, eu vou botar essas luvas aqui de lavar a vasilha, porque as outras estão tragar, não adiantou de nada. Separei bem separado aqui, ó. Acabou que eu nem falei com vocês sobre o meu canal. Eu fiquei muitos anos fazendo tipo legenda, sabe? E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer uns vídeos. Não tem pouca visualização, mas são vídeos que falam sobre depressão, sobre o meu transtorno, né? Que eu tenho um borderline e aí, lá eu falo um pouco sobre isso, sobre questões mentais. Eu converso sobre essas coisas. Eu sou formada em psicologia, então é uma coisa que eu gosto muito de falar, ó. Dá pra ver que tá manchada. De conversar, de trocar ideias, experiências. Queria convidar vocês pra se inscrever lá, se esse é um monte de conteúdo que você gosta. Bom? Bom? Bom, bom... Bom, bom... Bom, bom... Bom, bom, bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto